Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me ajuda. É um inimigo. É um inimigo. Se o que eu estou aqui, ele é um inimigo. O que eu estou aqui? Blir o olho do olho. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.